Outro acidente foi na BR-262, no distrito de Realeza, em Manhuaçu, entre duas caminhonetes e uma motocicleta. Segundo testemunhas, o piloto se deparou com outros veículos parados à frente por causa dos buracos na rodovia. Mesmo tentando parar o veículo, a moto bateu na traseira de uma caminhonete que seguia no mesmo sentido, perdendo o controle, invadindo a contramão de direção e aí sim batendo de frente com outra caminhonete na pista contrária. Bombeiros socorreram o motociclista ao hospital de Manhuaçu. Os ocupantes dos outros dois veículos não tiveram ferimentos. A gente até o momento não tem sobre o estado de saúde do motociclista envolvido no acidente, mas mais um acidente, mais um pedido de cuidado, especialmente na rodovia. O motociclista tem que tomar cuidado porque a motocicleta é o equipamento mais vulnerável na rodovia. Sem dúvida, não tem para-choque. O para-choque é o próprio joelho. O para-brisa é a testa do motociclista. Tchau.